Olá, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Hoje nós vamos conversar com o Alex Todres, ele é sócio-diretor da ViajaNet. E a gente já fez um papo aqui e a gente já deixou o nosso respeito e declaração aqui dos serviços, da qualidade do que eles fazem. Alex, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Alex, eu queria que você compartilhasse um pouquinho nesse programa a história da ViajaNet. Eu sei que vocês já fazem muita coisa, mas vamos olhar para esse olhar do e-commerce. Conte um pouquinho para a gente. Bom, basicamente o ViajaNet acabou de completar três anos no final do ano passado. Eu e o Bob acabamos fundando o ViajaNet muito em função da necessidade que a gente viu de não ter alguém pensando na classe C e D nesse momento de viajar. Então, antes do ViajaNet a gente teve uma experiência que foi dentro do Banco Pan-Americano e a gente pôde viver muito claramente como é que funcionava toda essa história da classe C e D. E aí vem da oportunidade de mercado, foi quando a gente decidiu montar o ViajaNet. O mercado ainda de viagens online, ele é um mercado que ainda está começando no Brasil. Então, ainda tem muito para acontecer. A gente, nesses três anos, acabou criando um conceito e uma forma de atender o nosso cliente um pouco diferenciada do que existe no mercado. E basicamente focando nesse cliente C e D, que foi o público que a gente acabou usando para crescer e escalar o nosso negócio. Perfeito. Alex, você tem algum número de o que é desse mercado? De para onde vai? De como é que está? Dos últimos anos? A gente hoje tem três fundos de investimentos de fora dos Estados Unidos e aí a gente acaba tendo muito acesso ao que acontece no mercado lá de fora que é o que a gente chama de mercado maduro e aí acaba fazendo muitos paralelos aqui com o Brasil para tentar entender aonde vai chegar esse mercado. Então, um número muito interessante é que se estima aí que só 8% das pessoas que compram viagens, elas compram online hoje no Brasil e quando a gente compara com mercados mais maduros, que nem o americano e o mercado europeu, esse número chega a 40%. Caramba, muito para crescer. Então, ainda tem muito para crescer, apesar de ser um mercado muito grande. Assim, a gente hoje, no nosso terceiro ano de operação, a gente movimentou aí mais de 350 milhões de reais em vendas, que passa a ser um volume bem grande com uma empresa de tão pouco tempo. Então, mas ainda tem muito para acontecer e essa migração do consumidor que cada vez mais vai estar comprando online vai acontecer nos próximos anos. Alex, eu fico admirada com algumas coisas porque quando a gente fala do conceito de agência, a gente vem falando que esse conceito de agência, muita gente pergunta assim, quanto tempo tem que você compra uma viagem e não vai em uma agência? E você trouxe essa agência para o digital. Que desafio você enfrentou aí nesses três anos para transformar um serviço tradicional, digamos, do presencial, que a pessoa que atende é quase um consultor, para trazer isso para o digital? Basicamente, um site de viagens é um pouco diferente de um site de e-commerce, porque a gente não tem um inventário próprio. Então, a gente trabalha com o inventário basicamente das companhias aéreas e a gente está ligado via web service a todos esses fornecedores. Então, é um pouco diferente de um e-commerce que ele vai lá e busca no banco de dados dele o produto dele e mostra para o consumidor. No momento que alguém faz uma busca no nosso site, eu tenho que jogar um monte de buscas para todos esses provedores. Tudo isso acontece em dinâmico, em real time, na frente do consumidor. E aí a gente busca isso e traz para o cliente. Então, a primeira grande barreira desse negócio é a tecnologia. Você precisa de uma tecnologia muito sofisticada para realmente ter uma operação de venda de viagens online. E por isso até que existem tão poucos players aí fazendo um paralelo com o mercado de varejo. Você tem um monte de players. Você tem players super segmentados. No de viagem você tem pouquíssimos players de grande escala. Então, a barreira de tecnologia, o investimento para montar um negócio desse acaba sendo muito alto. Por outro lado, você vendendo um produto de terceiro, a experiência do consumidor acaba sendo com esse terceiro. Então, muitas vezes um cliente frustrado com um voo que ele teve, que atrasou o voo, alguma coisa assim, ele acaba ligando para a gente e aí é onde entra o nosso papel e o nosso diferencial de prestar esse serviço, de ajudar ele, seja no momento antes de comprar ou até do pós-compra dele também. Então, a gente se foca muito hoje. A gente tem mais de 300 posições de call center. O próprio. O próprio. O call center é nosso e a gente não abre mão disso. Perfeito. Porque a gente entende que é muito difícil. O atendimento de viagens é difícil seguir um script porque cada caso acaba sendo um caso muito diferente. Então, a gente cada vez mais tenta colocar pessoas qualificadas que entendam do negócio como um todo para poder atender esse cliente e resolver o problema dele, que cada problema acaba sendo um problema diferente. Não tem um script para poder colocar. Me diz aqui o desafio para você treinar, porque hoje a Viajanete, ele atende literalmente, você criou uma empresa focada no C e D, por exemplo. Mas você atende hoje de A a D. São necessidades distintas, expectativas distintas. Quem compra, sei lá, no D ou no C está comprando um sonho. Quem compra no A pode ser uma rotina. Qual é o desafio para você equilibrar isso na sua equipe? O que na verdade a gente entende é que se a gente consegue atender bem um cliente da classe C e D, que nunca viajou, que tem a expectativa e que tem aquele medo, receio do avião, tudo isso, a gente acaba tendo o apto para atender um cara que já conhece e já sabe como fazer tudo isso. Então, realmente no começo o nosso foco foi muito C e D e para isso a gente preparou o DNA da empresa, assim, do call center ao site, a forma com que a gente se comunica no site com o cliente, a forma que a gente usa as palavras, por exemplo, o bilhete eletrônico, que hoje para a gente parece simples. Sim. Todo mundo chama como e-ticket. Então, para o cara de classe C e D, você falar em ticket, o cara, o que é isso? É verdade, você tem uma cor de vocabulário. Ou o cheque acaba virando o balcão de atendimento. Isso. A gente acabou adaptando toda essa operação para atender esse cara e isso serve tanto para o cara da classe A e B quanto da C e D. Ou seja, você falar para o cara da classe A, vai no balcão de atendimento da companhia aérea, ele vai entender da mesma forma que o cara da classe C e D. Então, essa foi um pouco a nossa estratégia do começo para escalar o negócio. Hoje, a gente tem o foco no cliente, a gente não diz que é só o foco de classe C, D ou A. A gente tem esse foco generalizado mesmo de prestar esse serviço para o cliente. Mas essa foi realmente a nossa estratégia para poder crescer e escalar o negócio e chegar onde a gente chegou hoje. Bacana. Isso é todo um diferencial. A gente, inclusive, vai fazer um congresso agora só de experiência do cliente. E essa coisa é quando trata do serviço. Então, vamos falar um pouquinho do e-commerce normal. Um dos problemas do e-commerce é a reversa. Como é que é a reversa para você? Você não tem caixa, por exemplo, para o cliente devolver. Você não tem um produto. Como é que se trata a reversa na coisa da viagem? É, no nosso caso é o serviço. Ou seja, a pessoa tendo algum problema, alguma expectativa antes da viagem, ela acaba ligando para o nosso call center. E aí é onde a gente acaba investindo muito em treinamento, na qualificação das pessoas para que a gente possa, no final, prestar um bom serviço para esse cliente. A gente tem outros problemas e a nossa logística, na verdade, ela é feita por robôs. A entrega do produto é feita pelos robôs de emissão, pelos robôs de fraude. A gente tem vários robôs aí que acabam fazendo esse trabalho todo. E eles acabam também, assim, como qualquer ser humano também acaba falhando. E a tecnologia também acaba tendo seus momentos de falhas. E aí é onde a gente precisa entrar com o nosso call center e com o fator humano aí para resolver esses problemas técnicos. Às vezes, nem está do nosso lado, está no lado de um terceiro, nessa conexão que a gente faz. De ligação com um... Desse monte de maranhado aí de códigos, que faz com que realmente, às vezes, acabam acontecendo alguns problemas. E aí sim a importância de alguém para poder entender o que aconteceu e resolver o problema dos clientes. O problema do cliente. Me diz aí qual é, assim, em termos de parceria, o que vocês têm feito para poder ampliar esse leque de opções das pessoas? Tem perfis de clientes muito distintos. O que a gente acabou observando é que, no final, a gente é como se fosse um marketplace onde o cliente pode encontrar vários produtos relacionados à viagem e que ele pode fazer essa compra desse produto com a gente, independente do produto ser nosso. Porque quando ele compra uma passagem de uma companhia aérea, no final o produto não é nosso, mas a compra ele está realizando, a experiência de compra dele é com o Viajanete. Então, ele acaba sendo o cliente do Viajanete. E aí, nesse sentido, a gente acabou criando uma parceria que, para a gente, acabou levando um baita tempo e é uma super honra para a gente, que é ter todo o inventário da CVC. Então, a gente conta com todos os pacotes que a CVC tem no site dela. A gente acaba tendo no nosso site também. Temos também uma outra parceria com o Booking, que é o maior player de hotéis do mundo. E ele tem um sistema legal onde o consumidor acaba pagando o hotel direto no hotel e ele não precisa pagar antes. Então, o consumidor acaba se sentindo bem confortável. Do nosso lado, a gente não vê isso como uma concorrência. Ao contrário, a gente acredita que se já existem grandes players com esses produtos, que desenvolver isso acaba sendo muito difícil. Então, é melhor a gente se associar a esses players e trazer essa experiência para o nosso consumidor. Você até agrega mais aos serviços que você está fazendo. A gente acaba agregando para eles, exatamente. Depois, a gente viu muito a movimentação da compra coletiva também, o ano passado, desses grandes players. E todos esses players acabavam vendendo viagens sem conhecer viagem. Deu muitos problemas com conta disso. Deu muito problema. E até vendo esses problemas, ele falou, pô, a gente tem toda essa expertise, a gente tem toda a capacidade de atender esses consumidores, essa escala que é necessária, porque muitas vezes esses players de compra coletiva fechavam com uma operadora pequenininha, vendiam 2 mil vouchers e o cara não dava conta. E a gente tem essa capacidade de poder dar conta desse volume todo. Então, fizemos uma parceria com o Clicom e criamos o Viajanete Ofertas, que é como se fosse um side business nosso, que hoje acaba sendo super relevante para a gente. A gente tem uma contribuição muito forte na nossa receita todo mês. E a gente se especializou em vender pacotes nesse modelo de cupom. Então, o cara compra o cupom nesse site e aí ele acaba indo para o call center para fazer o resgate desse cupom. Então, isso também é um outro negócio que a gente acabou fazendo. Por exemplo, esse pacote que você tem, você já está atendendo o Brasil ou você está atendendo nessa parte de compra coletiva? Só São Paulo, por exemplo? Não, não, é Brasil todo. Brasil todo. Tem pacotes saídos do Brasil todo, as capitais, a maioria deles, mas é do Brasil todo. Tá. Alex, para a gente fechar, eu queria que você deixasse, a gente recebe lá no e-commerce Brasil, sempre um pedido, né? Assim, qual é a dica que você dá para quem está começando o e-commerce de serviços, independente do segmento, o que ele não pode prestar atenção e se ele já tem, o que é o desafio da agora para frente, no seu caso, por exemplo, considerando os grandes eventos que a gente tem aí daqui até 2016. É, no final, acho que quem está de fora de um e-commerce acha que por trás são só robôs e tecnologia, então, acho que a principal dica são nas pessoas, ou seja, na escolha dessas pessoas e é realmente hoje o nosso principal desafio é recrutar, é manter as pessoas, é ter as pessoas satisfeitas e motivadas para que cada vez a gente consiga construir uma empresa melhor. Então, acho que a principal dica é se focar nas pessoas e ter certeza que você tem uma equipe que veste a camisa da empresa e que está alinhada com o objetivo de quem fundou a empresa para onde eles querem chegar. Com relação à expectativa para os grandes eventos, como é que está percebendo? A expectativa para a gente é muito grande, a gente por ter até três investidores de fora acaba gerando uma expectativa aí. Eu acredito que a Copa do Mundo vai acabar gerando, a marca Brasil vai acabar ficando muito forte lá fora. No evento em si, a questão das viagens acaba não refletindo muito para a gente, porque geralmente o pessoal é de fora que já comprou fora e veio para o Brasil, mas o que eu acredito sim é que vai deixar um legado de infraestrutura e de marca Brasil no mundo que depois disso a gente vai acabar vivendo aí uma realidade diferente da que a gente tem hoje. Verdade, Alex. Concordo. Obrigada, Alex. Obrigado a vocês. Essa gravação para as dicas. Esse foi mais um programa do Observatório Commerce Brasil. A gente fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.